Aqui é marcha desgraça, isso aí ó, pra prender desgraça Vem cá rapaz, segura aqui que eu vou, essa desgraça, que eu vou quebrar até esse vaso aqui ó Pegar uma reta lá, uma reta, uma reta Desgraça, desgraça, desgraça Desgraça ó Vem cá rapaz Ei homem, que moleque não?